What's up galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre as diferenças principais do Natal aqui nos Estados Unidos e lá no Brasil. Eu já passei nos dois lugares. Eu vou focar mais no que está comum aqui e comparar um pouco do que está lá, mas se você veja alguma coisa que você acha importante deixe nos comentários para a gente ter uma bate-papo lá também. Uma coisa que é muito importante aqui é cultural e também é cultural lá. É presente, tem que dar presente. Eu pensei no último presente para vocês comprarem para vocês mesmos ou dar para um amigo é essa nova camisa que é o What's up galera, que é meu bordão. E aí galera, mas isso não está de venta. Você não pode comprar por si mesmo. Você só pode comprar fazendo parte do grupo anual do curso no Keep Up English. Então você pode aprender inglês, mandarim, espanhol, francês. Enquanto você ganha esse presente que eu estou pronto para eu vou ter daqui um mês. Acho que vamos ter prontos, mas você que compra agora plano anual você pode ganhar essa camiseta, essa camisa e também aprender inglês em 2022. O link está na descrição. Eu espero ver vocês lá no plataforma Keep Up. É muito bacana. Então vamos falar sobre as diferenças principais. Primeiro que é muito importante abordar é que aqui em dezembro é inverno. Então geralmente é muito frio, né? Eu estou aqui... lá fora é zero graus. Então não tem muita vida tipo fora da casa. Você não pode ir na praia depois do Natal. Isso claro depende de onde você está. Mas eu passei ano passado em Florida e mesmo em Florida não é muito calor se você não estiver em Miami que é a única parte tropical do Flórida. Aquele sul do Flórida. Estava em Tampa que é mais um pouco mais temporada no inverno. California talvez, mas o maior do país está frio. Então você pode esperar pessoas com roupa de frio. Você pode ter esse clima natalino que é sinônimo com clima de inverno. Então muitas das músicas falam de coisas de frio, frosty the snowman, tipo let it snow, let it snow, never, never, never. E é claro White Christmas que talvez uma das mais famosas músicas que vocês vão ouvir nessa parte de ano que I'm dreaming of a white Christmas. White Christmas quer dizer um never, um natal que neva. Bom, isso é comum aqui. aqui mais ou menos, né? Dezembro não é certeza que vai nevar. Você vai ter mais neve no janeiro, fevereiro, então, mas não acontece. Já passei algumas aqui em Nova York, mas não é tão comum se você vai um pouco mais para a norte do país, tipo Massachusetts, Maine, parte do interior de Nova York, você vai ter mais chance de ver esse White Christmas. Então, Brasil, você pode ir na praia depois do Natal, então é bem diferente. Começa o verão, acho. E isso, tipo, começa nosso inverno e depois do Natal a gente não tem muita coisa para nos animar. A gente chama esse período, essa época, depois do Natal até tipo St. Patrick's Day, o dia de São Pátrico, que é dia 16 de março. Essa não é a melhor época para estar aqui, porque não tem muito... A gente tem nosso ano novo, mas eu nunca gostei muito de ano novo. E o que a gente come no Brasil é peru, né? Então, a gente geralmente não come peru no Natal, porque a gente come peru na ação de graça, que é Thanksgiving. Então, a gente não vai querer repetir. Esse é o nosso dia de peru com aquele recheio que a gente chama stuffing. É muito gostoso, mas Natal não é muito comum. A gente come mais roast beef, no estilo de tipo um fleminhão, um tenderloin. Não é uma picanha, mas eu vou colocar aqui para vocês terem noção, que a gente chama roast beef. Pode também comer um tipo um presunto, aquele presunto grande, a gente chama ham, ou Virginia ham. Eu sempre ouvi na Inglaterra, nos stories de Charles Dickens, tipo o Scrooge, aquele cara Scrooge, eles comiam ganso. Nunca comi ganso, mas eu acho que em algumas partes do mundo eles comem ganso. Os italianos, que é descendente italiano que mora aqui, eles comem sete peixes. Então, sete peixes diferentes, eles têm uma tipo uma rotina, não sei. Eu nunca fui convidado no Natal na família italiana, mas eles têm sete peixes. E eles sim podem ter panettone, que não é muito comum aqui, mas as famílias italianas podem ter panettone. Se eles vão ter tipo arroz com uva passa, acho que não, tipo pavê não vai ter, salpicão não vai ter, farofa não vai ter. Mas você pode achar panettone nas famílias italianas. Bom, se a gente comemora no dia 24, dia 25, isso depende muito da família, né? Eu sei que no Brasil é muito importante você fazer no dia 24 e você pode esperar até meia-noite para começar a comer. Então isso é difícil de esperar. A gente não, a gente geralmente tem duas ceias, né? A gente tem a ceia de véspera e uma ceia depois, dependendo da família. Minha família sempre tinha ceia na véspera e a gente comia o resto, o resto de ontem, o que sobrou no dia seguinte. Ou a gente ia para outra casa, tipo, minha mãe tem sete irmãos, então outra pessoa ia hospedar no dia 25. Quem está casado, às vezes ele passa a véspera com a sogra e dia 25 com os pais, então geralmente tem duas. Eu acho que os italianos têm mais essa coisa, quando eu falo italiano, eu falo descendente italiano, eles têm um pouco mais forte essa coisa de fazer na véspera. E como troca de presente, se você vai trocar na véspera ou você vai trocar no dia seguinte, a gente geralmente troca no dia seguinte. E na tradição da minha família, a gente trocou, a gente precisava ir para a missa e depois a gente pôde voltar para comprar, para abrir os presentes. Era um grande evento, né? E ouvir que no Brasil é mais comum você comprar, cada um compra um presente para uma pessoa da família. Aqui é um monte, você, as pais mimam as crianças se eles puderam e eles compram bastante coisas para as crianças. E sempre compra um presente da moda, tipo sempre foi, até tem filme sobre isso, Jingle All The Way com Arnold Schwarzenegger. Tem dois pais, tipo, tipo, grandes, tipo, macho, eles brigando para um presente para comprar para um filho. Isso é um exagero, mas realmente esse tipo de coisa acontece e se tinha, tipo, a escassez de um presente, tinha pessoas comprando muito em cima do valor, tem essa coisa. A gente também tem aqueles meias, né? A gente chama stockings. E cada um da família, a gente geralmente, você pendura em algum lugar. Pode ser um infantil de chimeneia, aquela fogueira. A gente coloca aqui. E isso é um presente, você recebe no dia seguinte, mas é um presente um pouco... É coisas pequenas, chocolate, uns lembrancinhos. Isso é uma coisa que vai, você pode encher aquele meia grande. Eu tenho uma ali, mas... Ó, eu coloquei aqui, né? Isso é Kevin. Então, Kevin tem isso. E se você é mal comportado, o Papai Noel que ele faz, ele coloca carvão aqui. Se você é mal comportado, você tem aquele, você tem que escrever a sua lista para a santa. E se você é bom, você recebe seus presentes. Se você passa um ano no bem comportado, você vai receber carvão no... Nossa, eu acho que Kevin nunca recebeu carvão. Ele sempre foi um bom menino. Não sei o que aconteceu depois. Brincando. Kevin vai voltar amanhã. A gente pode gravar vídeo com ele. Bom, e sobre aquele oculto, amigo oculto, que a gente faz com a família principal, tipo mãe, filhos, a gente não faz muito... A gente chama Secret Santa, que é Papai Noel secreto. Santa, seria Santa Claus. Mas a gente faz isso muito nos trabalhos, nos empregos. Cada um compra para uma pessoa. E também quando a gente comemora com a família, tipo tios e tias e sobrinhos e primos. Tipo, todo mundo tem uma pessoa e você tem que comprar para tal pessoa. É... Sobre o... Os árvores. A gente usa árvores, sim. É uma tradição aqui de comprar uma árvore tipo real, em Pinheiro. Então a gente tem aqui e você coloca muitos ornamentos e o elemento tem uma lembrancinha, né? Uma coisa para lembrar. É... Não sei, pode ser um lugar que você visitou, sei lá o quê. E... O que mais? É... Sobre Christmas carols, tipo cantando, aquelas pessoas que vão lá cantar e isso acontece em alguns lugares. Mas eu não vejo muito aqui pessoas cantando tipo, we wish you a Mary Christmas. Eu não vejo muito isso, mas pessoas sim decoram suas casas. Tipo, a gente fazia mais coisa. Agora a gente não faz tanta coisa. Mas a gente colocava umas coisas... Algumas pessoas realmente vão além do que é normal. E eles fazem muita coisa. É... A gente coloca uma manger aqui, que é aquele lugar que Jesus nasceu. E o... Tradução... Tradução é... É... Você coloca o... Maria, Josué, aqueles que guardavam os... Carneiros, esses... É... Esses... Os três... Os três sábios, os three wise men. E você coloca o Jesus no... É galpão, né? É galpão. Não sei, gente, não sei como a pessoa se chama. É... A gente coloca Jesus no dia, na véspera de Natal. É uma honra quem coloca Jesus e a gente, tipo, uma vez é meu, meia vez, outra vez é Kevin, outra vez é minha irmã. Eu lembro na família de minha mãe, eles tinham oito filhos, mas uma das minhas tias, ela fez aniversário no dia 24 e ela colocava Jesus naquele galpão, não sei, manger, a palavra que a gente usa em inglês. Sobre alguns drinks, a gente tem um drink chamado eggnog, que é um drink geralmente alcoólico, não sei nem como está feito. Eu sei, os porturiquênios têm uma coisa que eles têm feito de cocô, não, cocô, coco, que eles chamam coqui. Tem várias tradições dependendo de onde você é, né? A gente, claro, tem os judeus que não comemoram o Natal, para eles é a época de Hanukkah, que é um festival, um feriado, que eles dão sete presentes, um cada dia, mas no dia de Natal, o dia 25, é como eles vão sair para comer comida chinesa e ir para cinema. Isso é uma tradição, pelo menos aqui em Nova York, para os judeus, porque tu tá meio fechado, tirando alguns lugares, tipo comida chinesa, o cinema fica aberto. Então, falando de pinheiro, é muito comum, a gente tem um pinheiro, se você mora em um apartamento, você pode comprar um pinheiro menor, que a gente chama Charlie Brown Christmas Tree, que é um programa de Charlie Brown. Tem pessoas que usam de plástico também, mas sempre foi uma tradição, eu lembro, eu até trabalhava no lugar que vendia isso, quando eu estava no colégio, um trabalho que ganha bem, eles dão um gorjeto de vinte dólares, se você coloca a árvore em cima do carro deles, às vezes eu fiz a entrega em casa, eu lembro uma vez, eu tinha desses sete, desses sete, desses seis, acho, e eu não tinha a minha habilidade, carteira de motorista, eu fiz com o meu amigo que fez, e ele estava colocando a árvore, tipo, tirando da rede que a gente usa para proteger, ele tinha uma faca, ele cortou a mão, ele falou, nossa, a gente precisa ir para um hospital, eu falei, mas eu não sei dirigir, então, agora você vai aprender. Então, eu fui no Ford F-150, F-750, alguma coisa, foi uma das primeiras vezes dirigindo, e eu entreguei a vida ao hospital, tudo sai bem, mas isso foi um dos meus primeiros empregos, eu vendia árvore de Natal aqui em Roboken. Então, é um dos meus feriados preferidos, espero que vocês gostaram, aprender alguma coisa sobre Natal aqui, as tradições, comenta embaixo as suas traduções, tradições para Natal, e se você está pensando em um presente para alguma coisa, compra aquele Keep Up para você aprender inglês, tem também Mandarin, francês e espanhol, tem quatro cursos, e não é apenas um curso, é vários cursos juntos, para um preço super, super acessível, você pode ter tudo isso por apenas R$30,00 por mês, por um ano inteiro, e você ganha aquele camisa. What's up, galera? Espero que você tenha gostado, tenha gostado, feliz Natal para vocês, Merry Christmas, até mais, valeu, peace!